Agora deixa eu falar sobre esse rizinho do piseiro de Pernambuco. Ele tem 13 anos, a gente descobriu ele. Depois que esse vídeo foi publicado, viralizou. Ele é do Cabo de Santo Agostinho, mas é sucesso, sucesso nas redes sociais. Esse adolescente é apaixonado pelo ritmo que viralizou na internet. É o piseiro. E pra você dançar, meu amigo, pra você dançar, precisa ter fôlego, viu, e muita desenvoltura. Confere comigo. O garoto que aparece dançando todo cheio de gingado é o estudante Luiz Miguel da Silva, conhecido como Miguel do Piseiro, de 13 anos. O menino mora com os pais no Cabo de Santo Agostinho e é apaixonado pelo piseiro, um ritmo que está dominando o país. O vizinho do garoto percebeu que ele tinha talento e resolveu criar uma conta no Instagram. Esse sucesso todo, né? Em três dias conseguiu bater 12 mil seguidores, todo dia gente nova chegando, agora a gente já está com 16 mil seguidores. Os pais do garoto ficaram surpresos com o sucesso do filho. Eu estou muito feliz, emocionada por conta dele e eu quero que tudo dê certo pra ele. Um menino muito bom, certo? Faz amizade com todo mundo. As minhas pessoas sempre, felicidade, né? Daqui pra frente, eu quero, se Deus permitir, eu quero dar uma casa à minha mãe, quero fazer uma cocheira, uma baia pra essa menina aqui, que me ajudou muito também. e crescer na vida. Rapaz, será que a gente está num momento assim que o piseiro, dançar o piseiro, ele consegue dar uma casa pra mãe? Quer botar uma cocheira também pra égua dele, né? O Rafael Cabral, nosso repórter, foi desafiado a dançar o piseiro. O Luiz Miguel, o menino que chamou ele. Olha, ele está se equilibrando no cavalo agora. Olha ele se equilibrando. Ih, Rafael. Vamos dar uma olhadinha como é que ele saiu. Vamos dar uma olhadinha, vamos? Ele fez o convite, o cardenor, pra eu dançar. Pra fazer igualzinho, né? É. Mas eu não sei montar cavalo, não. Oxe, a gente ajuda. Vamos, bora lá. Olha, Cardenor, esse teu repórter aqui está muito fraco. Tem que melhorar esse negócio aí, que o negócio está meijinho aqui. E eu quero ver você no estúdio dançando também, o som, olha. Você é doido, homem, eu dançar esse negócio? Eu me quebro todinho. Entendeu? Olha, você já pegou o Rafael, já lascou o homem, olha. Já botou ele em cima da égua. Olha ele descendo. Olha a bronca, ele descendo. Olha pra ele. Ah, vim, olha ali. Ih, está muito desengonçado. Cadê ele falando aí? Vai, bota o menino. Vai lá. O vizinho do garoto. Aí, aí, quando eu completei 11 anos, eu digo, eu vou conversar também do salpizeiro. E tem a outra fala, bota a outra final, pode botar a completa. O Rafael completo com, aliás, o Rafael com o menino do vizinho. Vem aí. Felicidade, né? Daqui pra frente, eu quero, se Deus permitir, eu quero dar uma casa à minha mãe. Quero fazer uma cocheira, uma baia pra essa menina aqui, que me ajudou muito também. E crescer na vida. Eita, senhor. Vocês querem ver mais, não? Dele, a gente vai separar depois pra mostrar, viu? Direitinho, tá? É mais de Rafael, você tem aí? Bota aí, bota aí. Ele fez o convite, o cardenou, pra eu dançar. Pra fazer igualzinho, né? É. Mas eu não sei montar cavalo, não. Oxa, a gente ajuda. Bora, bora. Olha, cardenou, esse teu repórter aqui tá muito fraco, viu? Tem que melhorar esse negócio aí, que o negócio tá mais rinho aqui. E eu quero ver você no estúdio dançando também, com o sol, olha. Bora, meu amigo. Aí você vê, ele, tudo começou com um videozinho, assim, na internet, né? E, pô, é esse aí, esse vídeo. Aí eu soube que ele é do Cabo de Santo Agostinho, e falei, epá, vamos lá, né? Menino dança, viu? Ó por aí, parece que ele flutua. Não é não? Parece que ele flutua. Ó, ó, ele desce do cavalo e já sai, ó. Ó. E você sabe que Pernambuco tá aí nesse negócio do piseiro, com a molecha, não. Outro fenômeno do piseiro é o pernambucano João Gomes. E aí E aí